Então sabem de quem é que eu gosto? Não, sabem porquê? Porque eu nem as paredes confeto. Vocês sabem isso? Já na hora de vocês começarem a cantar comigo, está bem? Não queres gostar de mim Sem que eu te peça Nem me dês nada que é o fim Eu não mereço Vê se me deitas depois Culpas no rosto Isto é sincero Porque não quero Dar-te um desgosto De quem eu gosto Nem as paredes confeto E até gosto Que não gosto De ninguém Podes sorrir Podes mentir Podes chorar Também De quem eu gosto Nem as paredes confeto Quem sabe se eu te esqueci Oh, se te quero Quem sabe tem-se é por ti Que eu tanto espero Que eu tanto espero Se gosto ou não afinar Isso é comigo Mesmo que pensas Que me convenças Nada te digo Quero ouvir vocês De quem eu gosto De quem eu gosto Nem as paredes confeto Nem as paredes confeto Muito obrigada Vocês somos queridos Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada Obrigada, obrigada